Lá em cima, lá em cima, lá em cima, vamos lá povo de Deus, preciso ouvir você cantar Maria, preciso você cantar honrando aquela que foi a escolhida, que é a escolhida, vamos cantar uma música que todo mundo sabe, portanto não tem desculpa pra você não cantar hein, cantemos uma entre todas foi a escolhida, na forma da mão, lá em cima sim cantando pra Maria, segura essa paladão lá em cima, vai, vai, vai vinte pra Maria, honre a Nossa Senhora, une entre todas foi a escolhida, vai, vai mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador você vai Vem em cabrinha Roga pelos pecadores Mãe do meu Senhor É a mãe Cante, 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 cante Assim ó Mãozinha pra cima, honrando o Maria Chega de graça e canção Vem a tua vida com o seu sonho É só mais melhorar Segura a batera, batera Vamos cantar para o Maria bem forte Sim ou não? Sim ou não? Quem é o Maria de Guerreiro? Quem é o Nossa Senhora de Guerreiro? Segura a batera e a palma da mão lá em cima Ia, 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 Maria é minha rainha Pra cima Ia, 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 Maria é minha rainha Vai Mais forte, mais forte Ia, 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 Maria é minha rainha Ainda a batera, a batera e a palma da mão Ouvi você cantando só o refrão comigo